Bom dia galerinha, sou mais uma vez aqui na mata ó, a mata aqui é outra agora tem 4 tipos de mata diferente aí hoje eu tô na diferente, eu vim logo cedo ainda 5,40, 5,50 da manhã, eu vim pegar substrato pra orquídea e pra enraizar umas plantas ah, deixa eu mostrar uma carangueira enorme que eu vi, eu quase que ela vim pra cima de mim mas eu fui mais rápido, eu não matei eu não mato mais animal vou pegar pra vocês é mas antes disso, se inscreve aí no canal dá o seu gostei ativa o sininho de notificação aí e compartilha esse vídeo aí divulga o canal Loja Pé da Serra não dás essa força aí dessa credibilidade aí que o canal venha cada dia mais expandindo, vou mostrar uma carangueira deixa eu mostrar aqui pra ela não correr eu não quero matar a bichinha olha ela aqui ó olha, que bichão lá show de bola, tá vendo? deixa eu ficar com isso aqui é muito grande ela tá vendo? pra cá vem vem olha aqui ó show de bola show de bola vai lá correndo aqui deixa eu ficar com isso aqui pra ela não se assustar ó que monstro ó que carangueira enorme, imensa tava aqui na palha onde eu tô pegando a palha do Dendê tá vendo? tem que ter cuidado aqui ó a bichona viu? show de bola deixa eu tentar pegar ela aqui que ela tá com medo vem pra cá vem 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 aqui pega aqui vem não aqui vem 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 vai tá com medo a bichinha olha ali ó olha espanta não é lá ó ó veja ela aqui ó deixa eu ver se ela soba aqui pega ela soba aqui na foice vem cá vem pronto fica aqui se ela vem pra foice aqui ó ela tá indo embora tenta pegar entrou ali no mato ó olha ela entrando lá vou tentar pegar ela pra cá entrou se escondeu rapaz que caranguejeira gigantona viu? vocês viram galerinha é isso aí cara é uma tarântula gigantista deixa eu ver se eu consigo pegar aqui porque eu tenho medo de pegar ela com a mão dizem que ela é muito venenosa eu não conheço olha ela aqui ó olha ela aqui ó a bichona só que eu não mato a bichinha não mas não antigamente eu pegava essas bichas eu matava mas hoje olha ela ali ó hoje eu não mato mais vem cá ninguém vem cá pra você ficar famosa vem ó isso vem cá vem ó pronto aqui aqui pronto olha lá ela indo embora ela andando lá tá vendo é isso aí galera aventurou logo cedo com a tarântula gigante olha lá show de bola ela indo embora tem isso aí vamos preservar show de bola não matei porque eu tô no lugar dela eu que invadiu a área dela tem que pegar substrato é isso aí preservação caranguejera aquele pelo dela não é brigadeira também não porque eu não peguei tive medo aí se ela me morde eu não sei se ela é venenosa alguma coisa tuf já era eu encapotava aqui na mata mesmo aí não vai né quer ver até 150 valeu vai te escrevendo aí vai dando gostei